Prepare a pipoca, sente-se no sofá, liga a TV, o MHT apresenta, os 10 filmes mais baixados da internet. Movimento High Tech. Em décima posição, Capitã Marvel. Ambientada nos anos 90, Capitã Marvel é uma nova aventura de um período ainda não explorado na história do universo cinematográfico da Marvel, que segue a jornada de Carol Danvers, para se tornar uma das heroínas mais poderosas do universo. Enquanto uma guerra entre duas raças alienígenas chega à Terra, Danvers e um grupo de aliados, encontram-se no centro de um redemoinho. Em nona posição, Casal Improvável. O jornalista investigativo Freit Warsky aí se demite após receber a notícia de que o site para o qual trabalha, foi vendido para um grande conglomerado de mídia, liderado por Parker Wembley. Para se animar depois de perder o emprego, ele vai a uma festa com seu amigo Lance, e acaba reencontrando sua antiga babá, Charlotte Field, que atualmente é secretária de Estado dos Estados Unidos, e está prestes a concorrer à presidência. Cansada de ser assessorada por profissionais que não a conhecem, ela decide contratar Frey para escrever seus discursos de campanha. E é justamente por isso que surge um romance improvável entre eles, causando uma inesperada reação em cadeia. Agora em oitava posição, Dumbo. Pouche Farrier, é uma ex-estrela de circo que, ao retornar da Primeira Guerra Mundial, encontra seu mundo virado de cabeça para baixo. Além de perder um braço no fronte, sua esposa faleceu enquanto estava fora e ele agora precisa criar os dois filhos. Além disso, ele perdeu seu antigo posto no circo, sendo agora o encarregado de cuidar de um elefanta que está prestes a parir. Quando o bebê nasce, todos ficam surpresos com o tamanho de suas orelhas, o que faz com que de início ele seja desprezado. Cabe aos filhos de Holt a tarefa de cuidar do pequenino, até que eles descobrem que as imensas orelhas permitem que Dumbo voe. Para a animação de todos, sétima posição, Batman, Silêncio. O misterioso vilão conhecido como Silêncio, está determinado a destruir tanto a carreira de combatente ao crime de Batman, quanto a vida pessoal de Bruce Wayne. Diversão é o que procurava. A sexta posição tem, Pokémon, Detetive Pikachu. O desaparecimento do detetive, Henry Goldman, faz com que seu filho Tim, parta a sua procura. Ao seu lado ele conta com Pikachu, o antigo parceiro Pokémon de seu pai e que perdeu a memória recentemente. Juntos, eles percorrem as ruas da metrópole de Jaime City, onde os humanos e Pokémon vivem em harmonia, pelo menos por enquanto. Procura mais ação em sua maratona. A quinta posição tem, Shaft. Após saber que seu amigo morreu em circunstâncias suspeitas, John Shaft uniu-o, resolve pedir ajuda a seu pai, Shaft, para resolver o caso. Ele aceita deixar a aposentadoria, para iniciar a investigação, mesmo tendo muitos problemas pessoais com o próprio filho. Chegando internacionalmente na quarta posição, Mir, Homens de Preto, Internacional. Quando era criança, Molly, presenciou a abordagem de dois agentes do MIBA aos seus pais, apagando a memória deles depois da súbita aparição de um ser extraterrestre. Como estava escondida, a garota não foi atingida pela ação. Ela cresceu obcecada pelos mistérios do universo e com o sonho de ingressar no MIRI. Após muita pesquisa, ela consegue descobrir a sede da agência e se candidata a uma vaga, sendo aceita pela agente O. Ainda em experiência, e agora conhecida como agente MI, ela é enviada a Londres para investigar algo estranho que tem ocorrido na agência local. É lá que ela conhece o agente H, conhecido por seus feitos no passado, mas arrogante e displicente na execução do trabalho. Vamos começar com o top 3 da lista. Em terceira posição, Alita, anjo de combate. Uma ciborgue, é descoberta por um cientista. Ela não tem memórias de sua criação, mas possui grande conhecimento de artes marciais. Enquanto busca informações sobre seu passado, trabalha como caçadora de recompensas e descobre um interesse amoroso. Em um passe de mágica, recheado de mistérios, na segunda posição, Shazam. Billy Batson, tem apenas 14 anos, mas recebeu de um antigo mago, o dom de se transformar num super-herói adulto chamado, Shazam. Ao gritar a palavra Shazam, ele se transforma nessa sua poderosa versão adulta, para se divertir e testar suas habilidades. Contudo, ele precisa aprender a controlar seus poderes para enfrentar o malvado Dr. Tadeusz Sivana. Em primeiríssima posição da lista, Elboi, ao chegar à terra ainda criança, após ser invocado por um feiticeiro contratado pelo governo nazista, Elboi, foi criado como um filho por Trevor Bruttenholm, um professor que estava no local no momento em que emergiu do inferno. Agora adulto, Elboi salia aos humanos na batalha contra monstros de todo tipo, tendo como um dos seus principais inimigos a feiticeira Nimue, conhecida como a Rainha Sangrenta. E essa foi mais uma edição do Momento Hightech, do canal Diogo, HD7, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.